Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal, e aqui quem fala é o Márcio Bom gente, como foi uma sugestão há muito, muito tempo atrás mesmo E algumas pessoas me pedem casas de classe média americana Então eu resolvi trazer essa casa, que eu tava olhando uns vídeos no Youtube E muita gente coloca o título como Casa Californiana ou Casa da Califórnia Enfim, então eu resolvi trazer uma casa um pouco parecida com as casas que a gente vê nos filmes que se passam no estado da Califórnia Então eu resolvi estrear aqui em Oasis Spring Quer dizer, eu já tinha feito um vídeo só que não ficou do jeito que eu quis, ele até ficou uns meses aqui no canal Mas eu apaguei, então não que eu não goste de Oasis Spring, é porque eu gosto mais né Da natureza, do verdinho de Willow Creek, do verdinho de Windenburg Mas enfim, eu gostei muito de construir aqui, mas a minha família nunca morou aqui Depois eu vou trazer ela pra morar aqui nessa casa, um pouquinho Bom, eu tava lendo um pouco sobre o estado da Califórnia E também olhando os vídeos do Youtube de várias pessoas que já fizeram né, casas com esse tema E eu vejo que eles usam Oasis Spring Então eu fiquei meio, né, na dúvida, por que que eles usam É porque lá no estado da Califórnia tem uma grande quantidade, grande quantidade de terra de deserto né Não sei se eu falei certo Então tem muito deserto lá Por isso que o pessoal, principalmente canais gringos que eu vi, construíam em Oasis Spring Então eu achei legal, eu pensei, quer saber, eu vou fazer aqui também E estou construindo aqui uma casa bem classe média mesmo, americana Deve ter ficado um pouco grande, pra mim não ficou muito grande Quer dizer, assim, comparado às casas que eu faço Ficou, eu acho que ficou um tamanho até pequeno né Do tamanho das casas que eu faço e tal Bom, então eu resolvi variar as cores Isso, essa cor que eu coloquei dessa madeira é branco Só que aí ficou, como eu estava fazendo a tarde né, no jogo Ficou bege né Nem sei, a cor ficou essa aí Ficou estranho, ficou amarronzado né Mas é branco viu Depois quando eu vou mudar o dia né E vai ficar branquinho normal Bom, eu estou abrindo aqui o vídeo de hoje, de ontem né Que é o do supermercado, pra eu falar o nome de vocês Que eu tinha esquecido nos outros vídeos de deixar o comentário Então eu queria deixar um salve pro Davi né Davi, é Davi Amiga Sims Ailton Alves André Luiz Gabriel Hertel A Débora Claudino João Pimenta Edline Junques Yasmin 2005 Mirian dos Santos Borges Noob Player BR A Thalita Moraes Que tá sempre comentando também Gente aqui O Porquê Não Só que o nome dele é Anthony Muito bem A Brenda Pires Gomes A Tiele França Que comenta muito também Ariane Tutoriais Miquel Oliveira Eduardo Da Silva A Suelen Que é do canal Mizak Craft Então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no canal dela Tá aqui Mizak Craft É assim Danilo Orface É Orface Que também tem um canal E se vocês quiserem olhar É só clicar aqui nele Juan Pablo Abia Galdino Hugo Marini É Marini Ou é Marini Não sei Lari Ramos É Caia Eu acho que é Caia Deixa eu ver aqui direitinho É Caia Alice Unicornes Marcos Aquino O canal Papo de Criança Hilary Castro Kazai Flami É Acho que é Lu Martins Marcos Vinícius Gomes E a Julia Rodrigues Bom Enquanto eu tava falando Eu fiz aí já Eu acho que já fiz o jardim quase todo Da casa E como é em Oasis Spring Eu Eu Tentei deixar o mais Verde possível Né Mas Mas não que eu ache feio Gente Eu acho muito bonito E uma coisa que eu notei também Nas casas californianas Los Angeles e tal É muito coqueiro Né Tem muito coqueiro Eu não sei Eu tava assistindo também As séries Se eu não me engano American Horror Story E A primeira temporada Se passa em Los Angeles Né Que é daquela casa E a rua E a rua é cheia de coqueiros Palmeiras Grandes E eu acho que é um tipo Como se fosse uma marca registrada De lá Não sei bem Deve ser porque Lá tem uma Grande quantidade de coqueiros Mas enfim Bom gente Eu fiz a garagem ali Rapidinho E aí ia ser a sala de estar Só que eu pensei Não Eu vou fazer a cozinha aqui Do jeito que eu quero Fazer uma cozinha Bem grande Bem espaçosa E eu não vou fazer Sala de jantar Na casa Eu vou deixar A mesa aqui mesmo Na cozinha Então eu fiz Essa cozinha enorme Coloquei a mesa Coloquei muita bancada mesmo Ficou uma cozinha assim Digna Dos sim de vocês morarem E já tá na galeria Depois eu vou tirar Fazer o link Externo dela Pra vocês baixarem Já que tá todo mundo Atualizadinho Já no jogo Então vou deixar Aí na descrição O link externo E o meu ID Da Orange Dream Pra vocês baixarem Bom gente Eu gostei muito Dessa cor Gostei muito Desse azulzinho Claro Dessas bancadas E eu acho Que ficou bem bonito Ele Ficou diferente Também Porque o restante Da casa Eu vou deixar branco Com esse bege Aí Com marrom E tal E Ficou bem Bem casa americana Mesmo Essa Eu acho que é madeira Isso aí Não é Esse piso Não é o Cerâmica Eu sempre coloco Uma cerâmica Um azulejo Só que dessa vez Eu deixei madeira Mesmo Pra ficar diferente Das outras construções Eu tentei diferenciar Bastante Essa construção Das outras Que eu faço Pra não ficar Aquilo Como The Sims Não disponibiliza Muita coisa Sem ser Conteúdo Personalizado A gente Tenta Mudar um pouco As construções É Os tipos De De decoração Interna Pra não ficar Muito repetitivo Por isso que tem Muita gente Muito canal Que não constrói Muito Porque acha Que vai ficar Repetitivo Então Eu Tento mudar O máximo Que der Pra não ficar Tão repetitivo E se eu ver Que vai ficar Eu coloco Conteúdo personalizado Tem gente Que não gosta Mas também Tem gente Que gosta E eu tento Atender Os pedidos De todo mundo Tipo Tem gente Que não gosta De lote Comunitário Eu tento Fazer Tem gente Que não gosta De casas Grandes demais Eu faço Casa pequena Mas enfim Não faço Muita casa pequena Mas eu vou Começar a fazer Eu fiz A de 10 mil Acho Foi a última Pequena Que eu fiz E tem a inicial Da vampira Também Que era Da minha Gameplay Que eu tava fazendo Mas eu perdi O save Mas como eu vi Que ninguém sentiu Falta Ninguém reclamou Ninguém falou Nada Fiquei na minha Então eu vou Continuar com construção Se um dia der certo Outra gameplay Eu faço É É porque Eu via Que não Sabe Tipo Os vampiros Quase todo mundo Já tava comprando Na época Então Não ia Tipo Forçar Aquela gameplay As construções Estavam dando Mais visualizações Mais comentários Então Resolvi Continuar Só com construção Mesmo Fazendo o que vocês Estão pedindo O que vocês Necessitam No jogo De vocês Então É só Ter um pouquinho De paciência Que eu vou tentar Fazer tudo Até agora Eu não deixei Passar nenhuma Só a do filme Mary Poppins Que me pediram A casa Dos Banks Se eu não me engano É assim que fala E Eu tive um probleminha A fazer o download Do filme Sim gente Eu ia assistir o filme Só pra fazer essa casa E Não retomei Até agora Mas eu vou Depois eu vou retomar Vai dar certo Em breve Bom Enquanto eu fiz Aí A cozinha Fiz a garagem Eu acho que eu fiz A sala Já 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 fiz a sala Tô fazendo o banheiro Fiz um banheiro Assim bem chiquezinho Mesmo Embaixo Tentei enfeitar ele Deixar ele Bem bonito Pra ser o banheiro Da família também Eu vou fazer outro banheiro Em cima Não exagerei Não fiz suíte Fiz três quartos Normais Com banheiro Lá em cima Quartos pequenos Né Não fiz muito grande Não E mais uma vez Na hora de dividir os cômodos Eu fiquei bem perdido Mas deu certo Não ficou Quarto pequeno Não ficou É cômodos Apertados demais Ficou legal E eu fiz Dois quartos De adolescente Um quarto De uma adolescente Patricinha E de um adolescente Um pouco rebelde Fiz o quarto preto E tal Não decorei muito Porque também O The Sims não Tem muita coisa E fiz Um quarto De casal Muito Grande Já já Vocês vão ver Pronto É esse quarto Aí Que fica em cima Da cozinha Como a cozinha Ficou grande O quarto Também ficou grande Então eu coloquei Fiz ele Laranja Com marrom E com alguns detalhezinhos Vermelho Como a cama E ficou bonito E ficou bonito Eu gostei Eu gostei desse quarto Só que eu não tinha Muito o que colocar Como ficou muito grande Eu também Não ia fazer um banheiro Bem apertadinho Que me deu vontade De fazer Mas eu não fiz Coloquei a penteadeira Depois Depois eu coloco Um computador Coloquei Esse pote Aí Pra dar um clima Assim meio Né Uau E Essa cor É a mesma cor Do supermercado Que eu deixei Bem cheguei Né Então Como Quase todos os quartos Assim grandes Tem a sua TV Tem suas poltronas Tem lareira Também Só que eu não quis Colocar E Ainda tinha um guarda roupa Também Por isso que eu não quis Colocar lareira Eu juntei dois guarda roupas Pra dar o clima Dá a impressão Né De que Era um guarda roupa Grande Era um armário Bem grande Pra guardar as roupas E Aí Eu vou colocar o computador É Como Ela é Um pouco moderna Né Com Um toque Moderno E o toque Tradicional Que nem A gente vê Dos filmes Nas séries Né Bom Esse aí Vai ser o quarto Será O quarto Da adolescente É Eu deixei Assim Umas cores Diferentes Como Rosa e o bege Né É O bege não Um amarelinho Né É Um amarelinho Claro Tentei misturar Também E eu fiz Aí um armário Né Como dá pra usar Eu vi num vídeo Gringo Que dá pra usar Esses armários Aí da cozinha Né Como armário De quarto E eu achei E eu achei muito legal Achei bem interessante Então eu comecei a usar Também Coloquei o computador No meio Como se fosse Embutido Né Que vem aqueles armários Com Esse espacinho Pra colocar Computador Até mesmo Fazer Colocar uma mesinha De estudos Né E foi um quarto Bem simples Mesmo Esse banheiro Também Eu fiz ele Bem simples Coloquei outra cor O lado de baixo Tá meio cinza Né Preto Então aí Eu deixei ele azul Bem diferente Do outro Banheiro também Da família inteira Né Não tem banheiro Nos quartos Como eu já tinha falado E eu deixei Bem simples Mesmo Deixa eu ver Agora o quarto Preto Que eu falei Um adolescente Ou um adolescente Rebelde Que pintou Todo o quarto De preto E usa Um carpete Preto E tal Eu achei Bem legal Acho que Esse seria O meu quarto Bem diferente Né Porque eu sempre Tive quartinho Branco Ou até Azul Né Eu acho Que um quarto Assim diferente É legal E eu tentei Colocar Alguns itens Que o jogo Dá Né Esses itenzinhos Assim meio É Diferente De adolescente Mas Ficou Assim Ficou legal Não ficou Estranho Não Bom Agora eu vou Daqui a pouquinho Né Eu vou Lá pra Parte Essa parte Externa Né Essa parte Do lado De fora Então Eu vou Fazer Vou colocar Uma piscina Quadradona Mesmo Porque eu não Sei muito Fazer piscina Tem gente Faz piscinas Espetaculares Assim Com descins Quatro E eu não Sei Eu não Sei Sei lá Moldar Tipo A pessoa Molda Fica Bonito Fica Uma piscina Bonita Eu não Faço Só um Quadradão Mesmo E Coloco Essa Como se fosse Um Cloro Sei lá Que veio Com o conjunto A galera Que muda A cor Da água Da piscina Eu achei Que eu Acho Que fica Muito bonito Fica um azul Bem bonito E Eu vou Só fazer Uma areazinha De lazer Vou colocar Uns coqueirinhos Ali Essa área De lazer Aí Eu só coloquei Essas duas Mesinhas Pra sentar E comer E vou Colocar É Só isso Mesmo E os coqueirinhos Finge Que é Palmeira Não fingir Que são Palmeiras Né E tem Alguns Também No Terreno Do lado Do terreno Acho Que deixou Um clima Bem legal Ficou Bem bonito E Nossa casa Já está Quase Pronta Falta Só Iluminação Externa E Eu Espero Que vocês Tenham Gostado Realmente Desse Vídeo E Se Você Gostou Deixa O Gostei E Se Inscrever No Canal E Até O Próximo Vídeo Próximo 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 Próximo